Olá, esse é o Agenda UFIS da Semana. Iniciou hoje, no Auditório do Departamento de Filosofia, a 19ª Semana de Filosofia da UFIS. O evento, que segue até a sexta-feira, trata-se de um encontro dos grupos de pesquisa que são vinculados ao Departamento ou ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFIS. As inscrições estão sendo feitas através do CIGA-A. Ainda hoje, nesta tarde, acontece o 36º Simpósio Transnacional de Estudos Científicos no Auditório da Reitoria. Com o tema central, o Estado tem força de lei, as atividades do evento se estendem até quinta-feira. Inscrições também no CIGA-A. E na quarta-feira, ocorre a terceira Jornada de Relações Internacionais. O Auditório da Reitoria contará com palestras promovidas pelo evento até a sexta-feira. Para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o portal UFIS. Até mais!